A campanha do vestibular de verão da Fevale está agitando as escolas da região. Uma equipe de reportagem da MTV, liderada pelo vocalista da banda Bideobaldi, ajudou os jovens estudantes na descoberta de seus talentos. A MTV veio até a escola de aplicação da Fevale para fazer a divulgação do vestibular de verão. A proposta é descobrir talentos. A campanha do vestibular de verão da Fevale é uma forma dinâmica e criativa de despertar o autoconhecimento sobre o talento de cada jovem. A equipe da MTV vai ao encontro dos estudantes nas escolas em busca desses novos talentos. Essa proposta veio já há tempos. Nós viemos fazendo esse trabalho juntamente com a MTV. A proposta da Agência Dias Propaganda e a solicitação veio por nós mesmos na área do marketing. E a ideia é interagir com as escolas de uma maneira bem legal, assim como o Carlinhos vem fazendo junto conosco essa parceria já há três semestres. E a ideia é entrar nas escolas, conversar com os alunos, mostrar novas ideias, novas propostas de interação, fazendo com que o conhecimento seja uma das armas para que eles saiam das instituições, das escolas, venham para as universidades mais preparadas. O vocalista da banda Bideobaldi e também garoto propaganda do vestibular de verão Fevale foi surpreendido pela criatividade da garotada nas escolas em que visitou para a campanha. Carlinhos, então, como é que está essa descoberta de novos talentos aqui na Fevale? Está muito legal. A gente está indo em vários colégios e acho que a campanha é muito divertida, essa forma de abordar, porque, claro, naturalmente as pessoas que a gente mais deve abordar são o pessoal de terceiro ano, assim, no máximo segundo ano, mas a gente está encontrando até uma curiosadinha, assim, de quarta, quinta série disposta a falar e mostrando talentos, muitas vezes, inesperados, assim. A gente foi em alguns colégios muito legais, com pessoal muito solícito e divertido, que, pô, e lá em Ivoti, no Matias Chitz, é isso, eles, foi pessoal, uma guriazinha que dança no CTG vestida de prenda, a guria levou um violoncelo para tocar, a outra levou os patins para fazer dança com patins, muito legal a gente mostrando os talentos das pessoas e acho que a forma com que isso está se encaixando na campanha está muito bacana. Venha para a Fé Vale descobrir o talento que existe em você.